Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é um vlog bem especial. O aniversário de Rosinha foi dia 5, né? Mas a gente tá fazendo uma comemoraçãozinha esse final de semana, né? E ela já tá aqui montando o bolo, ó. Tô mostrando pra vocês o passo a passo, né? De algumas coisas. Vai ser um vlog bem por cima mesmo, porque a gente tá na correria, né? Não ia ter nada, né? Mas agora vai ter sim uma comemoraçãozinha. 50 anos da boneca se quentou por aqui, né? Os 15 anos da boneca. Os 15 se quentou, né? Então, enfim. Vamos mostrando pra vocês aqui tudo que tá acontecendo. Eu não prometo mostrar muito detalhe, né? Mas vocês vão acompanhar sim. Por cima aqui, pelo menos. E a gente já fez algumas coisas. Já fez aqui empadinha doce. Já fez alguns salgados. Já tem doce aqui também embalado. Já tem docinhos aqui embalado, ó. E ela gosta da cor verde. E vai ser verde dourado, né? Arrumação. Aí tá aqui, ó. Alguns docinhos já prontos. Tá vendo? Ó. Tudo maravilhoso. Ó. Os docinhos. Coisa mais linda que ficou. Olha isso. Por aqui tem algumas frutas pra gente fazer algumas bebidas. Tá vendo? Ó. Aqui tem kiwi, manga, uvas, abacaxi. É algumas coisinhas que a gente vai fazer um drinkzinho, né? A gente já comprou. Tô comprando as coisas ao longo da semana, né? As coisas pouquinho. Mas a fruta a gente comprou hoje. Rosi já tá armando aqui o segundo bolo, né? O primeiro já tá aqui, que é o maiorzinho. Aí vem aquele ali. Aí aqui também tem umas pastelzinhas doces todo embaladozinho. Ó. Passado no açúcar. Viemos aqui no espaço agora dar uma lavadazinha, né? Aqui no chão. Ajeitar as coisas. A mamãe tá aqui. O local aqui é ajeitar, colocar uma mesa e tudo mais. E é isso, gente. Olha, lá vamos nós aqui. Né? Eu vim só pra segurar a mangueira, como diz minha irmã. Segurar a mangueirinha. É bom. Assim, ó. Eu vim aqui. Ah, eu vim. Sem o longo tempo, rei de custar. Espirito e salvo. E a gente vem aqui também a gente colocar algumas malhas. Amanhã vem o almoço só arrumar a parte da mesa ali, né? Que já sabe tudo de como arrumar ali, a partir da mesa e tudo mais. E a gente tá colocando aqui, ó. Uma... É malha ou se malha? É setinho. Setinho. Colocando setinho na cor doura dele. Ó. 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 Colocamos agora desse lado e desse lado aqui também já tudo, ó. As paredes não tão muito bonita, né? E pra dar um detalhe, eu acho que vai ficar bem legal, viu, gente? Pra dar um detalhe, a gente colocou setinho daqui até ali. E desse lado aqui também. Gente, por aqui tá tudo muito corrido. A gente tá correndo em contratempo, né? Hoje já é sábado, seis horas da noite. E a gente tá aqui num espacinho que a gente também pediu de última hora, né? E aí a gente veio arrumar aqui. A gente veio arrumar algumas coisas. E eu chamei um cantor pra vir amanhã. Só que Rosinha não sabe. Vai ser sorrisa. Todo mundo já sabe, menos Rosinha. E aí ela tá aqui agora. Má para umas cadeiras também, né? Aí amanhã, na base de umas duas horas da tarde, duas e meia, o cantor chega. Ela gosta muito de escutar música. E eu pedi pra ele cantar uma música de Pabllo, né? Pra ela. E ele vai vir. Eu acho que vai ser sucesso. Eu acho não. Vai ser sucesso com Pai Jesus, né? Tem que ser um dia especial. Tem que ser um dia que ela goste. Tem que ter coisas que ela goste, né? Ela gosta muito de escutar música. Principalmente de Pabllo e Thiago Aquino. E aí ele vai vir, né? Com... Eu acho que vai ser uma surpresa em tanto. E é isso. É o bolo. Ela tá fazendo, né? Amanhã eu vou mostrando pra vocês o que eu puder também. Porque uma vez uma coisa pra fazer outra. Não é tudo que a gente consegue mostrar, né? Mas, por fim, eu vou mostrar. Isso aqui é uma reunião mesmo em família, né? Só vai ser familiar mesmo. É tudo pertinho aqui. É até porque, gente, a Covid tá aí, né? Tá voltando. E aí só vai ser a gente aqui mesmo, né? Os familiares mais próximos, as pessoas mais próximas. A gente, a gente chamou. E é isso. Tá aqui todo mundo, ó. Lavando, né? Tá vendo? O local. Simone arrumou ali. A gente ainda tá terminando de arrumar ali algumas coisas. Mas, já demos um adiantado aqui. Aí amanhã a moça vem fazer a parte aqui do painel, né? Arrumar a mesa, arrumar a bolo e tudo mais. Pra também não ficar tudo pra gente. Ei, fia! Tá aqui, ó. Lavando a fricadeira. Oh, o happy day! Olha o Simone lá. A gente ainda nas coisas ali. Aí aqui a gente deixou uma geladeira. Deixou também aqui. Tá, vamos atrás de uma fritadeira. Mas não achamos. E é isso, né? Deixa eu ver se virando aqui. Vai dar tudo certo. No nome de Jesus. Olha o tanto de cadeira lavada. Olha. Olha a Rosinha. Tá vendo? Nós chegamos em casa. A Rosinha tá aqui, ó. Separando as flores. Que vai colocar no bolo. Né? E eu tô aqui fazendo a massa de empada. Que a gente... Empada não. É... Delícia de frango. Que a gente vai fazer umas delícias de frango. De forno a gente só faz o que, mãe? É... Pastel doce. Empada doce. Delícia de frango que vamos fazer agora. O que mais? E pão de queijo. E pão delícia. O resto vai ser tudo frito. Viu? E aí vai ter caldinho de... Caldinho de bacon. Caldinho... Eita. Caldinho de bacon com ervilha. É dois caldos ou um caldo só? Um caldo só. Um caldo só. Bacon com ervilha. E vamos ter pirão de aipim com calabresa. Viu? E batata frita. Então, amanhã eu mostro mais com detalhes pra vocês. Viu? Hoje eu vou só abrir aqui umas delícias de frango. E amanhã a gente assa. Bom dia, bom dia. Outro dia por aqui. Hoje a gente vai fazer o pirão. Simônio já tá em todo preparativo aqui pra fazer o caldinho. Catando o feijão verde. Já colocou o bacon ali no fogo. É, vai eu dizendo que é feijão. Gente, é ervilha. Ervilha, ó. Simônio tá catando, tá vendo? Aqui já cortou um tanto bom de bacon. Lavou. Colocou aqui agora pra fritar. Tá vendo? E eu vou colocar o aipim no fogo. Pra cozinhar. Gente, ó. Já tá aqui prontinho. Eu vou arrumar agora aqui nas forminhas. É... Aqui também tem pastel doce dentro dessa vasilha. E aí eu vou arrumar nessas forminhas também. Já arrumei aqui as empadinhas doces também. Vou arrumar agora as tortinhas de pimenta biquinho. Ó, gente. Caldinho já pronto. Depois do bacon frito, a Simone colocou a ervilha. E a água não foi mãe. E tem pego? Cebola e cheiro verde. Cebola e cheiro verde. E colocou na pressão. Pra... O caldo... Dar... Ou a ervilha, né? Na verdade, dar uma esbagaçadinha aqui, ó. E aí ficou assim, ó. Maravilhoso. Gente, ó. O Rosinha já passou o chetilí aqui no primeiro bolo. E colocou granulado preto. Granulado de brigadeiro mesmo. Preto embaixo. E agora eu estou apretando todo de dourado, ó. Olha só como a cor pega bem no granulado. Aí o pinzinho já cozidinho, ó. A Simone está arrumando aqui algumas bebidas, ó, gente. Pra levar, é... Pra gente fazer alguns drinks. Segundo bolinho, gente, ó. Chegamos aqui no espaço agora, gente. Tá lindo demais. Leninha, ó. Organizando as coisas. Olha só como já tá com a cara de festa. Pronto, viu? Ó pra isso. Como já tá linda. E tá vindo os doces, o bolo. Pra ela arrumar mais aqui as coisas. Na verdade, já veio. Já tá ali em cima. Tá ali. Só falta o bolo. Que vai ser montado aqui. Né? Vai vir confeitado. Mas pra montar, já vai montar aqui mesmo. Aí eu vou mostrando pra vocês. Mas já tá show. Olha isso. Espaço aqui, ó. Depois que tiver tudo pronto, eu vou mostrando pra vocês. Porque eu preciso ir pra casa fazer o pirão. Né? Leninha tá aqui. Leninha é nossa parceira hoje. Tá nos ajudando aqui muito. Vou tá deixando o contato dela aqui. O Instagram. Caso vocês também queiram fazer sua arrumação. Olha só que lindo que já tá ficando. E ela é muito atenciosa. Tudo isso aqui é dela, gente, ó. Tudo isso aqui é ela que já tem. Então ela arruma. Não é careira. O mais importante também, né? Tem qualidade. Não é careira. Então, que perfeição, viu? Caso vocês queiram fazer aí também sua festa. Só entrar em contato aqui com Leninha. Gente, Leninha já tá aqui ajeitando o cacho agora, ó. Já encheu bastante bolo aqui. E tá formando o cacho agora. Então, em cima desse coisa aqui. Gente, o bolo acabou de chegar. Ia vim desarmado, mas já veio toda armada. Olha só que coisa linda. Ai, que lindo. Que maravilhoso. Que lindo. Acabei de voltar pra casa, ó. A Rosinha tá aqui fritando a calabresa. Pra comer com o tirão. Ó, que delícia. Colocando cebolinha aqui. Ó. Gente, aqui eu já bati todo o aipim que eu cozinhei na pressão. Bati com a própria água do cozimento. Acrescentei também duas caixinhas de creme de leite. Queijo ralado e sal a gosto. Viu? Eu deixei bem levinho de sal. Porque a calabresa já tá puxadinha, né? No sal. E aí tá aqui, ó. E acrescentei mais água também. Pra ele ficar mais ralinho. Porque ele engrossa. E aí ele fica bem grossinho. Então o pirão já tá aqui pronto. Viu? Tá uma delícia. Aí eu vou deixar dar uma fervida aqui. Vou ficar mexendo. Desligar. E tá pronto. Meus amores, como vocês viram. Não deu pra eu mostrar muita coisa pra vocês. Mas eu só quero passar um pouquinho, né? Da nossa felicidade. Não é todas as pessoas que conseguem fazer 50 anos com vida e saúde, graças a Deus. E o Rosinha conseguiu. É uma felicidade imensa, né? A gente conseguiu organizar as coisinhas aqui pra ela. Ela fez o bolo dela, o salgado. Eu chamei um cantor pra cantar as músicas que ela gosta. Ela não sabe, como eu disse pra vocês anteriormente. Ela não sabe que ele vem. E ela já tá vindo pra cá. Ele tá aqui em fora. Tava aqui em fora tomando uma cervejinha. E aí eu já pedi pra ele entrar, né? E ela vai amar, gente. Tenho certeza. A arrumação ficou muito linda. A arrumação ficou muito linda. A Lena caprichou, gente. Eu vou deixar o Instagram dela aqui. Vocês entrem em contato. Faz todo o seu orçamento. Ela fez tudo com muito amor e carinho. E eu vou mostrar pra vocês agora toda a arrumação. Por aqui ficou algumas cadeiras e mesa. Ó, aqui também. Eu cheguei agora. Botei o capacete ali. Aí ali. Aí aqui tem mais uma mesa. Aqui tem esse tipo safazinho, né? Que é um tamanco. Pra Rosinha tirar foto. Olha essa arrumação, gente. Olha o detalhe disso aqui. O que a gente achou que era simples. Virou uma riqueza, né? Ó pra aqui. Que lindo. Ó, ó. Pode entrar. Aí, ó. Mais pra cá. Tá vendo? Tem mais cadeira, mais mesa. Ali tá o som armado. Palco e tudo mais, né? Ali cobriu. Porque tinha uma baguncinha ali atrás. E... Mas olha só. Aqui tá a mesa. É que vai fazer todos os drinks e tudo mais. Mas olha só. Que riqueza. Gente. Ficou muito linda. Foi Simone e Helena. Tá... Que show demais, gente. Ficou muito maravilhoso. Eu amei demais. Ela já tá chegando. A galera tá chegando ali. É... Esse daqui é o cantor... Posso te mostrar? Ó, esse daqui é o cantor Gatão. Que chegou aqui agora pra cantar pra Rosinha. É, a casa chegou. Boa tarde. 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 O que é isso aí? Sou ouvido. Eu nem acredito. A beleza é isso. Eu falei. Vai até a Suprema, senhora. Depois não quis contar. Como o som tava muito alto, eu vou narrar pra vocês. Porque eu falei aí, mas não deu pra entender direito. O Rosinha, que é salgado, gente. Frito na hora. Pra servir quentinho. Como a gente não achou fritadeira de última hora. Eu fiquei responsável por isso. Então, toda hora eu tava aí na cozinha. Aí, a gente chamou duas pessoas pra ajudar a gente. Pensa em duas pessoas maravilhosas, gente. Perfeito. A gente já trabalhou com eles. Quando a gente presta serviço como gastonete também. Fritadeira e tudo mais. Então, a gente já conhece. São pessoas maravilhosas. E atendeu todos os convidados muito bem. Eu amei, de verdade, o atendimento dele. Salgadinho frito na hora. Tudo de bom. Maravilhoso. Muito bem recheado. Eu nada besta. Já tava logo experimentando. Pensa numa mulher que gosta de arrochar. É Rosinha. Ela tá racionando o sangue, né? Do garçom que? Do cantor, gente. Ela tá racionando o sangue, né? Do cantor. A gente se acabou de dar risada dela aí dançando. Daqui a pouco, o cantor chamou, gente. Meu pai e Rosinha pra dançar. Rosinha já tinha trocado de roupa. Colocou bermudinha. Gente, assim. Tudo simples. Tudo largado. Assim, desse jeito mesmo. Só colocou o vestido pra tirar foto. Ela foi em casa. Colocou bermuda. Colocou blusinha. E a havaiana. E toma ele arrochar, gente. Mas pensa em um dia. Maravilhoso. Cada detalhe foi gratificante. Meu pai não gosta de dançar. E olha ele aí dançando, gente. Ele garrava. Eu garrava minha irmã. Dançava com todo mundo. Pensa em um dia que meu pai dançou. E ele não é de dançar. Então significa que ele tava muito feliz. Rosinha tava muito feliz. E graças a Deus tava todo mundo feliz. Foi tudo em paz. Tudo maravilhoso. Tudo na simplicidade. Você vê aí que tá todo mundo simplesinho. Todo mundo largado. Porque a gente aqui é assim mesmo. Tudo simples. E chegou a hora dos parabéns. Todo mundo junto. Tchau. 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 Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Minha mãe fez 50 anos para a honra e glória de Deus. Eu registrei um pouquinho desse dia para vocês também não ficarem branco. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar, de deixar o seu joinha. Comenta muito aqui embaixo o que vocês acharam.